E aí pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma super heroína brasileira chamada o Velta, com W ainda na época. O criador dessa heroína é muito conhecido pelos aficionados em quadrinhos. Ele já chegou a trabalhar em projetos para Mulher Maravilha, Hulk, Vingadores, Thor e muitos outros personagens que são bem conhecidos. Então ele tem uma carreira muito exidosa e que fez bastante sucesso assim também no exterior fazendo esse tipo de trabalho. Ele também desenhou lá para os Estados Unidos uma grande coleção com quase 4 mil cartões, com diversos desses personagens muito famosos e que acabou fazendo bastante sucesso e virou o item de colecionadores. Então ele tem uma carreira muito exitosa e a nossa heroína criada por ele vem numa ascendência lá desde 1973 quando estreou de uma maneira mais simples até os anos 2000, quando já tem a sua história totalmente definida. As histórias de Velta vão fugir, aquelas histórias clichês que tem no Brasil. Ela vai ser uma loira de 2 metros de altura e a sua primeira história conta a fatídica vez que um cara meio pobre consegue roubar uma mulher rica, rouba sua bolsa, sai correndo e ela vai atrás para conseguir fazer com que a bolsa seja devolvida. E ela foge completamente desses padrões aí, ela se interessa bastante por dinheiro, não é uma investigadora, ela não trabalha das formas como os heróis tradicionais trabalhariam. Então tem toda uma jogada, além dela ser mineira e se chamar Katia, que também é um nome muito utilizado aqui no Brasil. E mostra bastante a sua sensualidade latina, mesmo sendo esse personagem diferente. Em sua origem, a gente descobre também como ela ganhou os poderes quando teve contato com um alienígena que fez com que ela ganhasse esses poderes e controle mental e ganhasse tamanho. Acontece que mais futuramente ela venha descobrir que os desejos que ela consegue jogar na cabeça dos outros tem muito a ver com o desejo desse alienígena que queria controlar o seu planeta, que queria salvar o seu planeta. Dessa forma, ela fica revoltada e abandona esse alienígena e volta de novo para a Terra. Vocês veem que é uma história super complexa que vai ganhando bastante diferença daqueles roteiros tradicionais que a gente vê mais nos Estados Unidos. E o Emir conta que ele criou essa personagem justamente para preencher uma lacuna que tinha nos super-heróis da época. Normalmente era muito focado em homens musculosos e ele era completamente à frente do seu tempo nesse sentido. Então ele cria uma super-heroína que é brasileira, que é loira, fugindo dos estereótipos para convencer toda essa população para esses aficionados assim que é possível fazer histórias interessantes, fugindo daquele clichê mais norte-americano. Então ela é uma mulher brasileira que tem completamente os seus desejos sendo realizados também pelos seus poderes em busca de dinheiro, já que ela é uma detetive. Então ela não faz todas as coisas por altruísmo conforme os outros super-heróis, ou pelo menos aqueles heróis que são mais mainstream. O nome dela completo então é Katia Maria Lins e ela entra em contato com esse extraterrestre chamado Snirco e vai através dela utilizando um amplificador de ondas mentais que vai fazer com que ela consiga liberar uma energia do corpo que vai ser bem interessante para os desejos justamente desse personagem Snirco e com quem ela vai ter problemas muito sérios no futuro. Mas graças a esse dispositivo ela vai se tornar uma grande detetive, além da postura do corpo maior, ela vai ganhar também uma esperteza, algo de inteligência que vai ajudar ela a resolver esses problemas. Então nesse sentido ela vai criando cada vez mais a sua personalidade a partir disso, fugindo daquele clichê tradicional. Então depois que ela volta para a terra ela começa a trabalhar como detetive de novo, como modelo, porque ela tem um corpo alto, bonito. E ela vai ser levada para o futuro por um herói chamado Fluxo em que ela vai enfrentar vilões DNA alterados. Nessa história aí depois a gente não vai saber se ela está viva ou se ela está morta, existe uma dubiedade nesse sentido, mas com que faz com que existem possibilidades para histórias futuras. Depois ainda vai ter histórias dela no passado, que ela vai ser levada para o futuro, enfrentando diversos outros vilões. Ela também vai entrar para grupos diferentes, lutando ao lado de diversos outros heróis que também não são muito conhecidos do grande público, como Capitão Sete, o Guitarra Dourada, Mirza e entre outros. Então ela vai fluir também nesse universo, tendo diversos grupos e contato com outros heróis que fazem parte dessa cultura underground dos super-heróis. Então ela mesmo vivendo na época da ditadura, ela não defendia presidentes, ela fazia uma história mais direcionada, um público diferente. Lá desde quando ela foi lançada oficialmente em 1975, depois lá para a década de 1980, ela começa a ter uma ascensão, começa a ser conhecida mais no público que é aficionada por padrinhos e posteriormente também vai ampliando o seu público, mas a maioria dos brasileiros ainda não conhece ela. Nos anos 90, o Emir publicou uma história dela na revista Metal Pesado. Com isso ela começa também a ter essa visibilidade um pouco maior e posteriormente ainda foi publicada também nos anos 2000 na revista Graphic Talents, ou seja, começa a ter um intervalo menor de quando ela vai aparecendo nas histórias em quadrinhos. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de dar o like no vídeo e curtir o canal. O Astronerid está sempre trazendo histórias de heróis do mainstream, esses heróis mais desconhecidos, como a gente está falando aqui agora. No caso dos brasileiros, depois a gente vai fazer uma série dos heróis também latino-americanos, africanos, japoneses, todo esse universo underground também vai estar presente aqui. Os poderes dela também são bem interessantes. A Katia é uma mulher grande nesse caso e quando ela está nessa forma, ela é capaz de ter super-força, ela é capaz de voar, ela é capaz de soltar raios de energia com as mãos ou com os olhos, mas a grande habilidade de detetive que ela possui. E algumas curiosidades, apesar dela ter surgido em 1973, a primeira história dela de verdade vai vir só em 1978. A sua criação é uma quebra de paradigma para a época, na década de 1970, quando a gente via o regime militar, um alto poder de dominação masculina e ela é uma personagem feminina que vai quebrando direto esses paradigmas da época. O visual dela foi criado num personagem inspirado no Právida Survereuse de Guy Belaert e no Grande Awanaque Brasileiro ela ganhou um redesign pelo Tony Silas. Ela foi a grande homenageada no Dia dos Super-Heróis Brasileiros de 2021. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e compartilhar para o pessoal que gosta desse tipo de conteúdo diferente falando sobre heróis. Comente aqui embaixo o que você acha dos personagens brasileiros. se você conhecia, se você não conhecia e se você quiser que tenha outros tipos de personagem, nos fale aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.